no seu encantamento do mundo. André, não sei se eu fiz uma boa apresentação sua, você tateia muitas áreas, muitos campos, para trazer para a gente a sua forma de manifestação. Mas o seu ponto de partida é o trabalho de arte finalista para serigrafia. Como é que se dá essa transição de algo tão pontual para abstrações que você passou a incorporar na sua arte, no seu trabalho artístico? Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, eu agradeço imensamente a Clube FM por dar o espaço para a gente falar sobre arte, um ponto que a gente precisa estar aqui falando muito nessa cidade, porque a arte e a cultura é um pacote da nossa cesta básica, é preciso ter para as pessoas se movimentarem, terem inspirações. Então, também gostaria de desejar um bom dia para todo mundo aí que está nessa calorosa Foz do Iguaçu de hoje e está escutando a gente. Bem, meu nome é André Creve, eu tenho 40 anos, eu sou... Hoje me denomino artista plástico. Como você disse ali, eu... Vamos dizer assim, o começo da minha carreira foi como arte finalista, com comunicação visual, com serigrafia, enfim, toda essa parte que a gente trabalha aí para empresas, principalmente. E para mim foi uma grande virada de chave, porque daí depois eu comecei a trabalhar com internet também, porque eu comecei a trabalhar fazendo sites e conteúdo para redes sociais e todo esse processo. E eu achei que fosse interessante eu começar a explorar esse outro lado artístico, que eu acho que o artista tem muito dessa, né? Para ele se denominar um artista, ele precisa ter uma certa confiança. E eu fui percebendo que o meu trabalho sempre esteve relacionado com a arte, né? Então, assim, eu criei logotipos, criei várias outras comunicações visuais para empresas, só que elas tinham uma função, de cumprir uma função, um papel, que é você transformar aquele produto da pessoa num processo, mas ele é totalmente artístico, só que ele tem função, né? Ele vai numa camiseta, ele vai num cartão ou qualquer outra coisa do tipo, e você acaba trabalhando esses elementos artísticos. Só que eu passei tanto tempo trabalhando nessa área que eu nunca consegui analisar que isso poderia se transformar numa expressão minha. Então, hoje, né, eu fiz essa transição de carreira aí e estou buscando agora trabalhar 24 por 7 com arte, com artes plásticas, e para mim está sendo satisfatório, porque dessa vez eu consigo colocar os meus sentimentos, a minha visão de mundo na arte, né? Então, eu não fico muito preocupado se aquele logotipo vai ficar legal, se não, eu faço o quadro, faço para uma expressão minha, e isso é diferente da forma que eu trabalhava o lado artístico antes. Então, assim, está bem legal. Então, eu te pergunto, desdobrando essa introdução que você fez, você nos conta que já trabalhava com comunicação, já produzia esse material, mas ele estava ligado, de alguma maneira, com o fazer artístico, mas ele era um utilitário, tinha uma finalidade. Isso. E a arte que você faz agora serve para quê? A arte, em geral, serve para quê, André? Essa é a grande pergunta, né? Para que serve a arte, né? Então, esse é o segredo e o barato da arte, porque ela precisa ter finalidade? Precisa. Ela tem que ter uma expressão. Então, eu acho que eu encontro a finalidade dela quando realmente eu consigo expressar um processo que é interno, e que alguém consiga ver esse processo interno e analisar, assim, eu me identifico com isso, eu senti uma sensação, porque, geralmente, quando a gente... Eu gosto de trabalhar com arte figurativa, mas também com a arte abstrata, e a arte abstrata tem muito disso, né? Ela tem um subconsciente, então, quando você olha a primeira vez, ela não tem... Ela parece não ter muito sentido, mas ela tem sensibilidade. Então, sentido e sensibilidade, apesar de eles estarem ligados, eles separam nesse processo, quando você tenta explicar. Então, sentido, você não explica. Você olha um quadro legal, você olha uma imagem que te impacta ali, e você já tem essa sensação. Então, geralmente, é isso que eu busco. E essa sensação, às vezes, pode ser de conforto ou até mesmo de desconforto, né? Porque, geralmente, as pessoas têm essa concepção de que a arte precisa ser linda, precisa ser... Principalmente a arte contemporânea. E não, ela tem que ter um processo para que você impacte a pessoa que veja, e ela vai ter aquela resposta. Porque, depois que eu faço o quadro, nem eu tenho mais... Eu viro espectador dessa obra. Eu não tenho mais controle sobre o que as pessoas pensam. Então, essa é que é a sacada, né? Então, você vê como que... Porque eu consigo ver alguma coisa, mas aí, todo lado de uma outra pessoa, ela vê outra. Então, essa andança desse sentido é o bacana da história. Você citou a questão da identidade do artista. Você está colocando a tua expressão, aquele sentimento. Mais tempos depois, você pode estar com outro sentimento e pensar... Mas, naquele momento, eu vivia isso. Hoje já não me serve mais. Exato. Ele é um recorte, né? Bem de onde essa inspiração da nossa cidade, que é tão rica de natureza, do dia a dia, do cotidiano? Pois é. Então, assim, essa é uma das outras, vamos dizer assim, buscas do artista, que é achar uma... Vamos dizer assim, um retrato do momento, igual você falou. Então, você pode ter aquele retrato que eu estava pensando aquilo, naquele momento, e depois você mesmo não se reconhece naquele processo. Hoje em dia, eu nunca consigo lembrar de onde que eu peguei essa frase ou de quem que eu peguei essa frase, mas eu me lembro que eu li em algum lugar que a arte nunca é feita longe de você. A arte sempre é feita perto de você. E eu tive, recentemente, um feedback muito grande, porque eu comecei a trabalhar com uma arte de... sobre os sacoleiros e sobre a muamba, no Paraguai, sobre esse processo. Então, eu fiz uns quadros relacionados a isso. Eu também fiz um outro quadro aqui, que o pessoal que está escutando não vai conseguir ver. Mas é um quadro sobre os rios aprisionados de Foz do Iguaçu, que a gente fez para uma exposição. Então, era a cidade e os rios aprisionados. Eu coloquei uns arames como se fosse esse rio aprisionado que a gente tem. Então, a ideia era para falar sobre os outros postais de Foz do Iguaçu nessa exposição que a gente teve. E daí, essa é a sacada. Daí, eu comecei a me ligar que a gente podia trazer essas coisas. Principalmente a muamba, né? Os Sacoleiros. Eu tive, recentemente, pintei um dos primeiros quadros dessa série Elementos da Fronteira, que era Os Sacoleiros, que uma pessoa de Portugal comprou. E eu fiquei assim, super, ué, mas você foi? Você trabalhou? Ela nunca viveu aqui. Ela sempre viveu em Brasília. Ela não tinha contato nenhum com essa ideia do processo de compras das sacolas e todo aquele negócio que a gente tinha aqui em Foz do Iguaçu. Mas ela foi impactada com aquilo. E aquilo me chamou atenção porque eu consegui ver que a gente conseguia extrair isso. Porque, geralmente, a gente tinha essa sensação pejorativa de que era muamba, era descaminho, tal, tal. E a gente pode ver arte isso. Então, agora, eu estou tentando explorar essas coisas da arte que está relacionada com a nossa cidade, né? Com a nossa fronteira, né? Exato, com a tríplice fronteira. Ela impacta muito, né? André, quais são os seus artistas aí que são aqueles de cabeceira, de referência, né? E, dentre esses, ou então outros, aqueles que impactam diretamente no seu trabalho, que poderia se chamar como influência, assim, influência artística mesmo. Olha, eu tenho bastante pessoas que eu gosto, principalmente aqui na cidade. Eu vou dar um... Assim, eu gosto muito da Cleise Vidal, do Gilson. Também, eu gosto muito... Eu gostava muito quando eu comecei, assim, quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com arte final, o Giovanni também, né? O Giovanni que fez várias artes. Mas uma pessoa em especial também é o Héctor, Héctor Atchen, que é o... Para quem não conhece, quem está ouvindo aí, o Héctor, quando você está passando ali na Praça da Paz e daí você olha aquele painel que fica ali na... É, aquele mural que fica ali na... na Praça da Paz e ele também tem na Fundação Cultural, também é um trabalho dele que ele faz ali, que é o Neo Guarani. É um... São trabalhos, assim, são artistas locais que me influenciaram muito. nacionalmente, assim, aí a gente vai para os clássicos, né? De Cavalcante e... E óbvio, né? Também eu gosto muito de Picasso, acho muito interessante porque ele foi um cara que conseguiu em vida transformar a arte dele e... E assim, ele tem aquela frase maravilhosa, né? Porque muita gente às vezes fica confuso, assim, né? Ah, olha a fase cubista dele, aquelas caretas, assim, o cara retratava uma pessoa toda torta, assim, daí eu falo, nossa, mas isso é arte? As pessoas perguntam, né? Aí ele tem uma frase que ele diz, assim, que é... Eu levei muitos... Eu levei 20 anos para aprender a desenhar e uma vida inteira para tentar desenhar como uma criança. Então, essa desconstrução de um artista, de ele conseguir desconstruir isso, né? Porque ele pintava, né? Muitas pessoas não sabem, mas o Picasso, ele pintava super bem. Os primeiros trabalhos deles, assim, ele fazia retratos maravilhosos. Daí, depois, ele foi expandindo. Então, eu acho muito legal essa sacada que ele teve, né? Principalmente no final do nosso século, aí, do século XXI. E daí, ele exponenciou as pessoas e os artistas a poderem se expressar e não ter essa... Esse tato, ah, tem que estar maravilhoso. Mas isso não é nada contra quem gosta desse tipo de arte. É maravilhoso também, né? A maneira da norma, né? A maneira da regra. É, exato. Enfim. André, eu ia te perguntar, você falou da Cleise, ela junto com o Roger Silva, agora, inauguraram alguns painéis em equipamentos públicos da cidade. Você, como artista, tua visão de artista, como enxerga, expandindo um pouco, essa galeria seu aberto, retratada pela arte do grafite, né? nos grandes centros, nas grandes cidades, assim, esses painéis, nos prédios, nos espaços públicos, enfim, como é que você enxerga esse tipo de produção dentro de uma cidade, da relação com o público, da relação com a população? É, legal. As pessoas, as pessoas hoje estão muito mais abertas a esse tipo de intervenção artística, né? Principalmente, ele foi muito legal que o Roger também, é outro, eu esqueci de comentar, mas o Roger também é uma pessoa que me inspirou muito também. e é muito interessante você ver, né, que as pessoas estão abertas a esse processo, só que, assim, por outro lado, estou falando aqui de Foz do Iguaçu, é triste porque esses são os únicos espaços, porque hoje, né, para não dizer que hoje a gente está, o Paz também, que é um outro artista aqui de Foz do Iguaçu, ele vai estar inaugurando uma galeria, que vai ficar ali perto do Hotel Celina, ali, o Jorge Milfeng, isso, na Jorge Milfeng, fiquem aí a dica para vocês fazerem a visita na exposição lá também dele, então, o que acontece? A gente está faltando, né, ter esses espaços mais públicos, recentemente, ano passado, eu tive a oportunidade de entregar uma obra para o prefeito, quando ele foi anunciar que ali naquela, na antiga Câmara de Vereadores, vai se tornar uma galeria e outros espaços ali de cultura e arte, esperamos que isso, né, vá para frente, né, porque nós temos hoje apenas uma sala, que é a sala, tem a Estação Cultural da Vila C, agora que ela está sendo um espaço bem interessante, inclusive, eu vou estar lá expondo com o pessoal da Coarte, da Metamorfose, mês que vem, a gente vai abrir uma, a Coarte está fazendo uma exposição com vários artistas ali sobre borboletas e tal, a Metamorfose da Borboleta, e vai ser na Estação Cultural da Vila C, e, assim, então, a gente está precisando que esses outros espaços, e a Fundação Cultural, que tem a sala deles ali, mas ela está servindo para várias funções, a gente ainda não tem uma galeria mesmo, assim, então... que fica esse registro, a Sala João Antônio Cabral de Mendonça, que é um espaço de artes visuais, de artes, para exposições, instalações de artes plásticas, artes visuais, hoje é usada como serviço, reuniões, cursos da Prefeitura, e isso já faz algum tempo, né? É, reuniões, e, assim, então, realmente, a gente vê que existe uma vontade do poder público de, inclusive, até de fazer o tombamento daquele espaço ali e poder melhorar o acesso, né? Porque, enfim, como que um cadeirante vai subir lá naquela, naquela, naquela escada para ir até, até lá, na sala? Então, assim, igual você falou, e ela está servindo para vários propósitos, né? Então, menos para as artes visuais. André, mas a pergunta era para chegar aí ao seu trabalho, né? Você tocou em espaço. Como é que tem sido a sua participação em eventos culturais? Como é que, na falta de espaços consolidados aí pelo poder público, como é que um artista como você leva o seu trabalho para o grande público? Como é que é essa interface aí com a comunidade, a participação em eventos, enfim? Pois é, uma das pessoas que está fazendo, assim, um trabalho bem bacana que auxiliou, foi um dos primeiros trabalhos que eu consegui expor publicamente, a Daniela Valiente e a Cleise Vidal com o Foguete, né? Eles têm ali um compêndio ali que colocam os artistas e daí eles estão fazendo esses eventos de lançamento chamando os artistas para expor. Outros locais também que a gente está tentando fazer parcerias, recentemente o pessoal do bloco do Papai Urso, eu tive a oportunidade de criar um trabalho, uma tela para eles para a gente retratar o Carnaval da Brasil, então a gente chegou numa ideia ali junto com eles ali que cada ano eles poderem chamar um artista novo para retratar o Carnaval da Brasil, né? Para a gente começar justamente a fazer esse processo e assim, eu como artista estou tentando também, eu criei um grupo e onde eu estou tentando colocar pessoas que não são artistas, principalmente público, para poder fazer essa divulgação de atividades culturais, porque é que às vezes acontecem essas atividades culturais e as pessoas acham que não tem cultura, só que às vezes elas não estão conseguindo encontrar informação no lugar correto, então, e outra coisa também que eu acho que essa demanda ficou reprimida, infelizmente, ou felizmente, a gente está hoje num outro tempo político, existiu uma hostilidade muito grande com os artistas há alguns anos, principalmente quatro anos atrás, de uma hostilidade sem necessidade com os artistas, com a cultura, então, tudo que você falava de cultura, de arte, era voltado, era coisa de vagabundo, era coisa... Enfim, a gente já sabe do que se trata do que é esse assunto e parece que depois que passou esse tempo essa demanda ficou tão reprimida que as pessoas estão querendo consumir arte de novo, então, essa que é a parte que é legal, então, assim, seja num espaço, seja aqui com vocês, seja num bar, seja em qualquer outro lugar, assim, as pessoas estão querendo que a arte se coloque novamente lá, mas a gente pede que tanto o poder público e o poder privado auxilie o artista a fazer isso, porque a criação ela exige uma dedicação, ela exige gastos, porque a gente tem ali, tem que ter o estúdio, tem que ter os materiais todos para fazer e muitas vezes as exposições elas são só para demonstrações mesmo, dificilmente você vai encontrar agora com a Lei Paulo Gustavo, inclusive, Foz do Iguaçu está contemplada contra isso, acho que foram 2,5 milhões voltados aqui para a cultura de Foz, um bom dinheiro, um bom dinheiro e agora vai sair a Petrobras também, está fazendo um agora, então, esses são exatamente os motivos de crítica das pessoas, quando o poder público, mas os artistas tentam fazer as coisas por conta própria, privado, mas nem sempre é possível, então, já é uma luta fazer a arte, daí você precisa defender a arte para as pessoas que às vezes têm um valor ali, às vezes uma empresa ganha muito bem, ela poderia estar separando para criar alguns projetos ali relacionados à arte e às vezes não é feito também porque as pessoas não compreendem, né? como você falou no começo, arte e cultura são direitos sociais da população, então, é também um compromisso e uma obrigação do poder público fomentar que esses trabalhos aconteçam, né? Te pergunto, como é que você usa a internet, se usa, é um aliado no seu trabalho, as redes sociais, como é que elas encaixam aí no seu fazer, na sua divulgação artística? É, então, eu tenho uma história muito engraçada com a internet porque eu trabalhei, trabalhei, trabalho ainda, com a internet, mas, assim, desde 2011, 2013, 2011, ali eu venho trabalhando com redes sociais, no tempo ainda realmente que redes sociais era um negócio que as pessoas ainda estavam se adaptando, né? Era no tempo do Orkut. É, mas o Orkut eu ainda só curtia como usuário, vamos assim dizer, porque o Orkut dificilmente ele teve essa pegada profissional de ter as empresas ali, ele era uma coisa assim mais recreativa, né? As pessoas foram, eram mais parecidos com um fórum, né? E daí, depois que o brasileiro começou a utilizar o Facebook e ali as outras redes sociais, então, aí começou a ter essa ideia, assim, de que aquilo ali poderia se transformar num canal de comunicação, enfim, o governo, e todo mundo está ali para fazer. E eu tive a sorte de trabalhar, então, eu participei de muitos eventos sobre esse assunto, e, assim, é uma história curiosa, porque eu tive a possibilidade de viralizar um personagem chamado Dinofauro, eu não sei se alguém que está escutando aí já conhece, mas é um dinossauro que ele não tem a parte de baixo da mandíbula, e ele fala meio que uma língua do F, e isso foi em 2015, e foi muito legal, porque a partir dele ali eu aprendi muita coisa, eu fiz o registro da marca, então, eu sou uma das primeiras, uma das primeiras pessoas que fez o registro da marca, vamos dizer assim, de um meme, e a partir daquilo ali eu consegui fazer propaganda para a Google, para a Tim, até, eu tenho até propaganda com o Dino, com a Ivete Sangalo, e... Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, e as pessoas, às vezes, não sabem que é daqui, inclusive, eu até trouxe esse quadro aqui, que o pessoal não dá para ver aqui, eu já vou colocar aqui, que é o Dino em formato de Romero Brito, eu tinha feito várias séries deles, assim, tipo ele, e Romero Brito, e Picasso, e tal, e eu via que naquela época eu já estava já querendo trabalhar, então a arte que eu fazia ali, eu falava, olha, já estava meio querendo fazer, só que o Dino, ele era, ele era, ele era um personagem conhecido, eu estava ali por trás dele, então, eu estou fazendo justamente, essa diferença, então, agora, o Dino sai, e eu, assim, o personagem sai, e eu estou tentando, me sobrepor, é, exatamente, sobre a criatura, exato, e é muito legal, porque as pessoas, às vezes, conhecem um carinho muito grande pelo Dino, e às vezes nem sabem que é da cidade, que foi feito aqui, então, é muito curioso, quando a gente, eu viajo aí no Brasil, daí às vezes eu falo, fiz o Dino, você conhece, as pessoas têm um carinho muito grande, e aí eu percebi, né, já sempre percebendo que essa é uma parte interessante, então, comecei a trabalhar lá, a minha área artística, então, aí quem quiser me seguir, é andré.crevi, C-R-E-V-I, no Instagram, ou em qualquer outra rede social, só procurar aí, andré.crevi, com C, no começo, que daí já vai me achar lá, eu tenho bastante coisa, sempre estou postando meus trabalhos, dando opinião lá, então, acho que vai ser interessante. E André, você é o centro, então, dos contatos ali, pode te convidar para eventos, pode interagir com o entrevista da produção, pode adquirir também trabalho. É, eu também gosto de falar, quem quiser ir, já parar o carro, ou fazer o que está fazendo, pegar o seu celular aí, e me adicionar no 45999630106, 45999630106, eu tenho esse grupo, então, quem gosta de artes, quem gosta de saber, aí eu estou, sempre quando eu, ou tem, ou algum artista também, que sempre quer, porque essa é a ideia também, é pegar outros artistas também, que estão fazendo trabalhos também, divulgar, e então, eu estou fazendo nesse rolê, tentando a gente utilizar a internet para esse espaço aí, de fomentar a arte e a cultura em Foz do Iguaçu. Legal, diga lá, moça, eu te cortei. Não, sem problema, você começou trabalhando numa gráfica lá, fazendo um trabalho por demanda, e hoje, por exemplo, você aceita algum tipo de demanda, por exemplo, vamos falar da Rádio Clube, eu quero encomendar um quadro envolvendo a marca da Rádio Clube, mas com a sua expressão, você aceita isso, fazer? Pois é, recentemente, hoje eu estou um pouquinho mais confiante para pegar esse tipo de trabalho, porque quando eu estava fazendo trabalhos assim, o que acontece, eu acho que eu tive uma ideia, às vezes eu fico pensando, André, você ficou louco, porque hoje com a inteligência artificial é muito difícil você ver, porque a gente é testemunha da história, é pandemia, é um monte de coisa que aconteceu, é guerra, tal, e daí vem a tal dessa inteligência artificial, e eu sou um cara assim, que sempre gostei de tecnologia, e é incrível o quanto que eu vi que essa tecnologia, ela impactou profundamente o meu trabalho, designer gráfico, pessoas que trabalham com audiovisual, dubladores, qualquer pessoa que trabalha, não tem, todo mundo foi impactado, ou vai ser impactado em algum momento, e quando eu vi aquilo ali, eu falei, caramba, e agora? Qualquer pessoa pode escrever lá, criar um logotipo, que pode fazer uma coisa, fazer um site hoje, você pode escrever lá, e a inteligência artificial fazer um site para você, e daí o que acontece? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar às origens, porque eu trabalhei muitos anos só no computador, então no computador assim, de certa forma ficaria mais fácil aceitar encomendas, porque os elementos são muito mais fáceis, a gente encontrar e achar, você pode apagar, desapagar, fazer... Fazer a composição é mais... É, muito mais fácil, agora a arte em si, com as mãos, a arte humana, ela exige um processo, porque, igual eu te falei, eu preciso colocar meu estilo, eu preciso colocar o que eu estou sentindo, então assim, se eu for fazer uma coisa com a rádio, o clube FM, hoje em dia, o que me ajuda é ter esse repertório, de que eu trabalhei, então hoje eu pensaria em, vamos dizer assim, em escuta, em informação, em música, eu acredito que uma rádio seria isso, então talvez eu tentaria entrar nesse processo, e eu sei que tem muitos artistas que daí trabalham, que não é o meu processo, assim, de pegar realmente o logotipe, colocar o logotipe com arte e tal, porque isso eu fiz muito, eu prefiro sintetizar numa outra forma, né, numa outra forma, pegar os elementos do que compõe uma rádio, e a partir dali eu ver do que que ela, da onde que aquilo surge, né, qual que é o, vamos dizer assim, um elemento fundamental, né, qual que é o signo, né, que seria, sei lá, os ouvidos, né, a boca, a fala, então a gente precisa, o microfone, a gente não sabe exatamente aonde que isso dá, então, mas sim, eu tô conseguindo, é, me sentir mais confiante, pra poder pegar esse tipo de trabalho, e fazer, e eu sei que tem uma demanda muito grande, as pessoas querem esse tipo de trabalho, né. Legal. André, pra gente finalizar, gostaria que você falasse aí um pouco dos planos futuros, aí, projetos futuros, se tem alguma coisa engatilhada rapidamente, e também reforçar aí esse trabalho que você vai fazer lá na Vila São, quando abre, se as pessoas podem participar, vai ter um momento, uma cerimônia de abertura, enfim, como é que as pessoas podem, fisicamente, interagir com o seu trabalho lá, na, na estação cultural da Vila C. Sim, eu queria, novamente, agradecer aqui a Rádio Clube FM, pelo, pelo espaço, pela oportunidade, que mais artistas expostos estão aqui sentando, e falando sobre os seus trabalhos, e agradecer a todo mundo, me seguir lá no, arroba andré.creve, ou colocar andrécreve aí na internet, você já vai encontrar bastante coisa, e, assim, os planos futuros seriam exatamente esse, agora, é, é produção, participar de edital, são vários editais que estão saindo agora, então, fomentar isso, então, a gente tem bastante gente agora que está auxiliando os artistas nesse processo, então, aproveitar essa retomada, porque a gente sabe que o Brasil tem dessa, né, a gente pode construir, mas, daqui a pouco, vem alguma coisa e tira todo esse processo, então, a ideia é aproveitar essa janela de abertura de arte, para a gente ver se a gente consegue se inserir de algum modo ali, e, agora, eu vou falar para o ouvinte que quer participar da exposição Metamorfose da Coarte, para entrar no, 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 arroba artesanato.coarte, ou coarte, nas redes sociais ali, que vai ter todas as informações, vai ser agora, mês que vem, na Estação Cultural da Vila C, sou eu, e mais vários outros artistas que, que vão estar ali falando sobre a metamorfose das borboletas, e pedir para todo mundo que, que goste de arte, que fomente, que compartilhe seus artistas favoritos, às vezes você, se você não tem dinheiro para você comprar uma obra, o simples fato de você comentar, o simples fato de você compartilhar um artista, de você celebrar um artista, já significa muito, então, é isso que eu quero deixar para o público aqui agora, gente, vocês que gostam de arte, celebrem os artistas, então, se você gosta de um pintor, se você gosta de uma pessoa, que talvez, às vezes, você não tenha ali a possibilidade, de fazer uma aquisição de uma obra dele, o simples fato de você estar compartilhando, de você estar curtindo, já vai ajudar muito o artista, e ele vai ficar muito feliz, e vai, e vai, essa celebração, já vai ajudar muitas pessoas, então, o meu recado aqui, é mesmo para o público, público, vamos ajudar aí a galera, vamos fomentar, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, participar das exposições, participar do que tem relacionado à arte, a gente sabe que as artes, elas expandem, além das artes visuais, tem dança, tem música, tem tudo, então, o que tiver relacionado a isso, participem, e celebrem, porque isso ajuda muito a fomentar a cultura de Foz do Iguaçu, que eu tenho certeza absoluta, que é um novo mercado, que é uma economia criativa, que se a gente tiver isso bem trabalhado, vai ser o nosso diferencial aí, porque a gente pode fazer muita coisa boa, a partir disso daí. Assinando embaixo das suas palavras, André, obrigado pela participação, vida longa aí, esse trabalho criativo. Marco Zero, onde tudo começa.